Se você já ouviu essa história no passado e atualmente acha impossível, saiba que a Ubisoft quer muito mais que 100 operadores dentro do SID. Em uma recente entrevista feita ao site GameSpot, alguns devs comentaram melhor a situação de novos operadores e balanceamento dentro do jogo, e falar que algumas afirmações são no mínimo chocantes. Não dá bobeira e já curte esse vídeo pra mais gente receber ele na aba de recomendados aqui do YouTube, e também corre lá na Twitch e deixa esse sub lindíssimo aí pra ajudar o canal e resgatar o seu amuleto do canal GC Gamer também, viu? Aviso os dados, bora pro vídeo. Antes de começar a falar a respeito dessas afirmações que foram meio que chocantes, hoje foi disponibilizada a atualização 2.1 da Vector Glare, onde o principal problema com os espelhos negros da mira foram corrigidos e ela será liberada no competitivo hoje. As notas completas da atualização a gente confere amanhã aqui no canal, mas nada com grandes novidades por enquanto. Além do mais, foi anunciado que nas próximas temporadas você vai poder presentear seus amigos com passes de batalhas comprados com seus créditos R6. Então se você quiser enviar um passe de batalha pro seu melhor amigo, pro seu streamer predileto, RSS, ou pra qualquer que seja pessoa, você vai poder fazer isso utilizando seus créditos R6 na loja da Ubisoft Connect. Os únicos requisitos é que você e a outra pessoa sejam amigos há no mínimo 90 dias e que ambos tenham jogado Rainbow Six. Essa novidade ainda não tem data de lançamento exata, mas tá aí uma ótima e simples adição ao jogo. Agora falando do assunto principal, tudo aconteceu aqui, em uma entrevista de dois devs ao site GameSpot. Recentemente o Alexander Carpazes, que é o diretor do Criativo, e o Matthew Lacombe, game designer do Seed, falaram um pouco melhor a respeito da situação de novos operadores no jogo. Pra quem não sabia dessa, há algum tempo um dev antigo comentou que a meta principal da equipe de desenvolvimento era alcançar os 100 operadores dentro do Rainbow Six. E na época isso foi meio chocante de ouvir, até porque existiam o quê? Uns 40 operadores? Até menos. Hoje com 64 operadores eu acho que algumas pessoas já estão botando um pouquinho mais de fé. Mas ainda assim, falar de 100 operadores quer dizer mais 9 anos de conteúdo se a Ubisoft manter esse formato de 4 operadores por ano. Meio bizarro, né? Estamos no 16º ano de Rainbow Six e agora sim temos 100 operadores disponíveis. NUF! Enfim, o Alexander Carpazes comentou o seguinte a respeito disso, abre aspas. Nós nem arranhamos a ponta do iceberg. A equipe tem tantas ideias pra lançar mais personagens e nos tornamos muito, muito bons em equilibrar esse ecossistema de gameplay e engenhocas pra que não importa de que maneira você jogue, quem quer que esteja jogando no seu time possa ter um papel muito importante, tendo sempre um counter disponível. Fecha aspas. Então independente do operador que você estiver utilizando, ele precisa ter ao menos um counter, o que é bom de se ouvir, já que o Capitão possui apenas um, que é o Amai, o Maverick e Malemali possuem um, já que a Azami não conta direito, e alguns outros operadores estão nessa mesma linha. O fato inclusive de ouvir que a equipe tem muitas ideias de operadores é curioso, até porque a gente recebeu alguns operadores meio meh no passado, e agora com a Azami e Sanz a parada mudou, disse o My Feel La Combe, que é um dos game designers da equipe, abre aspas. Se olharmos para as ideias que tivemos com Sanz e Azami anteriormente, isso mostra que há muito potencial inexplorado que ainda está por aí. Então é realmente uma ótima notícia para nós, ainda estamos criando alguns operadores criativos que são interessantes, que são inovadores. Fecha aspas. De fato faz sentido, até porque mesmo com o projetor R.O. do Sanz ser uma cópia completa de um dos gadgets do Valorant, ele performa de uma forma diferente no meta já existente do Seed. Além do mais, eles explicaram que eles conseguem lançar tantos operadores porque eles podem criar operadores da mesma função, como é o Amai e o Jäger, por exemplo. Defensores que cumprem o mesmo papel de interceptar projéteis. O magnete do Amai redireciona eles, enquanto o SDA destrói eles de uma só vez. Como o Kaiji e o Bandit, que os fios de choque ficam sempre no chão, e as garras de choque podem até mesmo ficar em outro andar, por aí vai. Em específico, Matthew comentou o seguinte, abre aspas. Isso cria novos designs de gameplay, novas oportunidades. Portanto, temos muito espaço para criar novos operadores. Não sinto que estamos desacelerando, fecha aspas. E em termos de balanceamento, o Alexander Carpazes disse o seguinte também. No lado de balanceamento, acho que ainda estamos super confortáveis. Nós não encontramos um obstáculo e, como eu disse, as ideias ainda estão surgindo. Mas realmente depende do que a comunidade quer. Eles querem ver mais personagens no jogo ou querem ver outra coisa. Sempre adaptaremos o que entregamos a cada temporada ao que vemos nossa base de jogadores pedindo de nós, fecha aspas. Aqui, o Carpazes basicamente explicou o que a gente viu acontecendo nos últimos anos, onde o jogo tinha muitos problemas e mecânicas ultrapassados. E como solução, eles reduziram de 8 para 4 operadores por ano e focaram em retrabalhar pontos do jogo inteiro, criando assim um sistema de pings 2.0, 10 reforços de parede para toda a defesa e não só por operador, retrabalhos de operadores solicitados há anos, novos gadgets secundários e coisas desse tipo. E agora em 2022 estão trazendo operadores mais impactantes e mapas novos como pedido também. Agora falar que estão super confortáveis com balanceamento é meio complicado, né pô? É uma piada, existe um operador esquecido como Blackbird ainda, que sofreu nerf atrás de nerf só porque o time ficou com preguiça de balanceá-lo. Ou até mesmo casos como Glass, que ao invés de tornarem ele um sniper de fato, transformaram ele em um operador de entry de 3 de velocidade, com SMG secundária e Nade no kit. Eu particularmente ainda vejo ao menos uns 10 problemas no balanceamento de operadores, o que no geral é um número até que aceitável, visto que existem 64 operadores, né? É até bizarro pensar nisso de 100 operadores um dia. O Apex mesmo com 20 lendas mais ou menos já fez com que um dos devs confirmassem que eles vão desacelerar o lançamento de novas lendas porque tá criando uma saturação de lendas demais no jogo. Só que diferente do Apex, aqui no Seed, ele é desenvolvido por pessoas que são inspiradas em mobas da vida. Os devs querem o maior número de operadores possíveis sem se preocupar com isso de saturação ou coisa do tipo. Quando chegar a 100 operadores, com certeza eles vão prometer 200 e por aí vai. Esse é um ponto que me assusta e me anima ao mesmo tempo, porque se até agora existem ideias legais, como disse os devs aqui, então tem coisa boa vindo por aí ainda. O único problema que eu vejo no ecossistema de operadores é essa mania de pegar retrabalhos e criar em novos operadores. Como por exemplo, sempre foi solicitado que os hologramas da Alibi replicassem a skin que o operador tá utilizando, e a Ubisoft ao invés de mudar isso, eles aplicaram essa mecânica na Iana e descartaram a ideia pra Alibi. Com o Castle, a ideia é de passar pelo painel sem tirar ele do lugar, e ao invés de aplicar no Castle, eles criaram a Aruni com o mesmo sistema. E a Osa, que seria o retrabalho perfeito pro Blackbeard, mas não. Foi melhor criar um operador novo mesmo. Inclusive, eu venho pensando bastante que a única forma de tornar o Blackbeard decente é criando algo 100% novo pra ele como eles fizeram com o Tashanka e o lançador de granadas incendiárias dele. Vocês acham que ainda tem como ajustar o escudo atual dele, ou só criando algo novo pra ele realmente ser bom? E essa história doida de 100 operadores te soa meio impossível? Comenta aí abaixo a sua opinião que eu quero muito saber o que você pensa a respeito. Lembrando que o link da notícia vai estar aqui na descrição pra você checar com os seus próprios olhos o que foi dito pelos devs, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para mais feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo do canal de cima pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa